Espero que a Mother Brain não esteja, tipo, no lugar super longe, porque isso seria realmente inconveniente, em termos de conseguir 100% e etc, mas... Yeah, eu basicamente fiz tudo o que eu queria aqui, tem um monte de itens que eu posso coletar e etc... Normalmente, qual o chefe que tem ali em cima? Eu já me esqueci completamente, mas é, vocês estão vendo aquele lugar ali na direita? E isso vai nos levar pra uma área completamente diferente, e... Oh, sabe o que seria realmente engraçado se acontecesse? Se eu conseguisse de alguma maneira o Space Jump antes do High Jump, e... Peraí, por que eu não simplesmente utilizei o Rappel aqui da última vez? Eu esqueci que eu tinha ele por acaso, provavelmente, quer saber, isso aqui realmente parece bastante plausível, Mas, ah, tudo bem, de uma maneira ou de outra, vamos simplesmente seguir em frente por aqui, yeah... Ahn, eu vou realmente tentar ir ali pra direita, pra nova área, e aí a gente vê o que raios eu consigo fazer com isso, ok... Simplesmente, utilize a Spring Ball da maneira normal, e a gente sobe... Honestamente, jogando assim, você percebe que tem um monte de lugares aqui que o High Jump te beneficia muito mais do que você realmente imaginaria... Ou, é, somente bombas é necessário pra ir pra cá... Ahn, nós temos salas aquecidas... Honestamente, eu não preciso mais nem me preocupar com salas aquecidas nem nada, eu vou simplesmente indo, e isso é o que importa... Oi, eu ainda não tenho Screw Attack... Tipo, simplesmente passar por essa sala é algo que acendeu isso aqui na minha mente... E é verdade, intrigante fato eu não tenho Screw Attack aqui... Ok, eu posso ir pra direita, sala aquecida, etc... Mas... Aquela sala aquecida ali depois tem o formato... Quer saber, eu posso simplesmente ir pra água, então não importa, eu ir pra ali, mas tudo bem... Sala de Turi... Eh... Sala de Turian... Ok, eu pensei que isso de alguma maneira poderia, sei lá, significar que Mother Brain estava por perto... Mas tipo, Mother Brain estaria marcada se ela estivesse por perto... Então, isso não é o caso... Tipo, ela só não estaria marcada especificamente numa situação na qual tipo, eu não tenho mapa ou sei lá o que... E absolutamente isso não parece algo que vai acontecer... E agora... Ok... Red Ship... Certo... Huh... Pera aí, deixa eu ver... Não tem... Huh... Honestamente, a coisa ideal... Aqui seria simplesmente que esse lugar... Fosse... Oh... A melhor coisa a fazer aqui é simplesmente utilizar o Grapple... A melhor coisa que poderia acontecer aqui é que esse lugar simplesmente fosse um lugar que não me levasse para lugar nenhum... Porque tipo... Isso vai simplesmente deixar mais conveniente pegar todos os itens... Mas... É... O item mais importante aqui realmente para eu pegar é o Space Jump... Isso é realmente claro... Oh... Tem um elevador aqui... Huh... Ok... Bom... Eu acho que aquilo é Turian... Digo eu... Entrando numa área de Turian aqui neste momento... Mas... Aí é... Vamos seguir em frente... Bom... Pode ser que ali em cima... Também tenha um item... Eu... Eu não sei... Eu realmente não sei... Mas... Tudo bem... Vamos sair explorando aqui... Ó... Qual é? Eu provavelmente deveria estar fazendo isso tudo aqui de uma maneira um pouquinho mais... Cuidadosa... Lentamente acabando com os piratas e etc... Porque... Isso vai dar uma tremenda... Duma facilidade... Como consequência aqui... Eu... Imagino... Ó... Qual é? Vamos... Continuar... Subir em seta... Honestamente... Eu percebi uma coisa aqui... Eu tô conseguindo fazer Wall Jumps com uma facilidade muito maior... Do que eu estava antes... E quer saber? O motivo disso ter acontecido... Eu acho que foi que simplesmente eu te... Ou... Eu esqueci completamente do ácido... A propósito... Eu acho que isso aqui é simplesmente consequência... De eu ter... Diminuído... O lag do... DualShock 4... No... Jazz for Windows... O que... Definitivamente é algo que eu posso fazer... Tipo... Se eu inclusive desligar as luzes do... DualShock 4 e etc... Eu posso reduzir mais ainda... O que... Eu acho que seria realmente bom... Mas... Eu não sei... Ok... Temos alerta... Que tipo de alerta é isso aqui? Honestamente... Um alerta que realmente não importa... Oh... Ok... Eu sei porque ali tem um alerta... Porque se você cair aqui... E você não tiver... A Gravity Suit... Isso é uma das piores coisas que pode acontecer contigo... Ok... Ali em cima... Tem... Um chefe... E... Uau... Realmente não tem... Basicamente... Nenhum... Item importante aqui nessa área... Meio que incrível... E... Novamente... Sustenta... A possibilidade de... Pera aí... Ah... Qual é? Sério? E... E... Hum... Talvez se eu for... A partir daqui... Ou simplesmente... Tipo... Congelar esse peixe... Ah... Yeah... Congelar peixes... É algo mais difícil... Quando você tem a Gravity Suit... Quer saber? Eu acho que isso aqui... É uma questão... Da Hitbox... Esquisita... Aqui... Hum... Provavelmente... Quer saber? Vamos simplesmente... Utilizar... Bomb Jump aqui... Yeah... Uma coisa... Super... Interessante aqui... Do Randomizer... É como... Isso... Te força... A utilizar... Técnicas... Nos lugares... Mais... Esquisitos... Onde você... Realmente... Não teria necessidade... Simplesmente... Pela ordem... Dos itens... Que você adquiriu... E etc... E eu... Tô tendo... Uma dificuldade... Vergonhosa... Aqui... Com Bomb Jumps... Uma hora... A minha consistência... Vai melhorar... Mas... Essa hora... Definitivamente... Não vai ser agora... Enfim... Ah... Basicamente... O que eu queria dizer... É que eu... Poderia ter reduzido... Mais ainda... O lag... Se eu... Tivesse... Desligado... O feedback... De volta... Para o controle... Para fazer o controle tremer... E etc... Então... Ah... Não vou salvar o jogo aqui... Não tenho nenhum motivo real... De fazer isso... Portanto... Eu não irei... Mas... É... Eu acho... Realmente... Que as dificuldades aqui... Basicamente... Não existirão... Tipo... Simplesmente... Ter o combo completo... De... Pera aí... Eu ainda não tenho... Spacer... Intrigante... Sem dúvida alguma... Ah... Mas... Eu especificamente... Preciso do... Sim, sim, sim... Eu preciso do Speed Bulls... Especificamente aqui... Mas... Super tranquilo... Pera aí... Tem um outro elevador aqui... Hein? Oh... Yeah... Não, não, não... Isso aqui é... Um elevador... Perfeitamente normal... E ordinário... Tem um outro save ali... Oh... Esta sala... Será que ela... Se tranca... Eu não sei... Só com... Um míssil ali... Incrível... Ah... Meio que significa... Que eu tenho que fazer... Oh yeah... Isso aqui... Absolutamente se trancou... Isso aqui... Meio que me força a... Não, 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 não... Eu posso simplesmente... Fazer um Shinespark... Eu posso simplesmente... Fazer um Shinespark aqui... Realmente básico... Olha qual é... Olha qual é... Olha qual é... Ou... Hum... Talvez... Seja mais fácil... No fim das contas... Fazer um Bomb Jump... Realmente é excepcionante... Mas... É o que é... Ok... Então... Vamos fazer... Um Bomb Jump aqui... Realmente lento... Para subir... Ah... Realmente espero... Que tipo... Aquela estátua... Que precisa do Space Jam... Não... Para falar a verdade... Ah... Talvez... Numa das opções... De qualidade de vida... Do... Jogo... Ah... O jogo... Simplesmente... Deixe você ativar aquilo... Deixe você ativar aquilo... Sem precisar... Necessariamente... Ah... Ou é... Tem... Tem... Tem uma maneira... De eu... Realmente acelerar tudo... Isso aqui bastante... Mas... Yeah... O problema... Aqui... Principal... De se fazer... O Bomb Jump... Duplo... Infinito... Em... Super Metroid... É que... Tipo... Isso... É algo... Eu sempre estou cometendo... Os mesmos erros... Aqui é... Realmente... Uma coisa... Incrível... Como isso aqui acontece... Oh... Meu Deus... Como é? Ah... E é... Aqui... Ainda estou acostumado... Com... Como... Isso aqui é em Super Metroid... E é... Tipo... Do jeito que eu estou fazendo... Não estou... Espera aí... Quando... Explode... Ok... O meu cérebro... Se readecou... Ao timing... Você utiliza a bomba... Quando ela explode... Tipo... O timing de Zero Mission... Se misturando com... O timing... Ah... De... Metroid Prime... Basicamente causou... Os problemas ali... Ok... Então... Nós estamos livres... Ok... Quase caí na lava ali... O que... Certamente... Teria sido... Um pouquinho hilário... Mas... Ok... Vamos para cá... Tem uma recuperação de vida completamente desnecessária ali... Bom... Estou dizendo completamente desnecessária... Mas... Quem sabe... Vai ver... Dentro de alguma situação específica... Aquilo... Seria necessário... Bom... Na situação de estar aqui sem a varia... O que... É... Eu acho que... A possibilidade existe... Ah... Minha nossa... Metroids... Eu acho que eu não preciso acabar com eles aqui... Mas... É... Tudo bem... Vamos acabar com os Metroids... De uma maneira ou de outra... Ok... Aquilo foi uma situação meio que incrível... Eu estava pensando que eu potencialmente poderia ter atravessado o teto ali... Só que... Não... Realmente não... Ei... Dragon... Está... Aqui... Ah... Ok... Deixa eu simplesmente... Destruir isso... E eu vou... Utilizar o... Que... 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 É... Que... 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 Honestamente... Eu não sei... Se vai funcionar... Mas... Ah... De boa... Ah... Dragon... Passou... E agora... Ok... Nada de Gosma no momento... Nada de Gosma no momento... Nada de Gosma ainda... Me pergunte se tipo... Isso aqui é... Padrão ou é aleatório... Mas tudo bem... Hum... Ficar olhando nessa direção... Não... É... O ideal... Para o que eu quero... E é... Porque eu não... Ok... E agora... Zup... Yeah... Ou... Você leva tão pouco dano... Quando você já tá com a gravity solta... Meu... Realmente me lembrava de tipo... Você... Cozinhar... Numa taxa realmente alta aqui... Quando você... Tenta... Acabar com... Dragon... Rapidamente... Mas... Aparentemente... Não é tão ruim assim... Eu vou precisar fazer um... Vamos... Jumper ali a propósito... Que... É algo... Tudo isso... Para conseguir um míssil... Ah... Não é verdade... Tudo isso... Ah... Pera aí... Eu consigo fazer... Um Shine Spark... É... 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 Eu errei... Não... É... Ó... Qual é? Sério? É... Ó... De novo... Tipo... Ok... Tudo bem... Consegui sair dali... Eu tô ficando melhor com... Carga curta... Sem dúvida alguma... Ainda não suficiente... Para... Escapar... Do... Desastre... Que foi... Uma daquelas seeds... Anteriores... Que eu abandonei... Mas... Ei... É alguma coisa... Sem dúvida alguma... Mas é... Definitivamente... A gente está... Na categoria de... Limpeza... Aqui... Ah... E eu vou ver... O que é... Aquela... Nova área... Ali... Que está sobrando... Porque... Certamente... Ela vai ser... Relevante... De alguma... Maneira... Importante... Ok... Eu preciso do Speed Boost... Para chegar ali... Então... É... Poderia ter sido melhor... Poderia ter sido... Muito melhor ali... Mas... Tudo bem... De uma maneira ou de outra... Ou... Vou ter que fazer um Mega Bomb Jump... Para... Voltar ali... Não é? Ou simplesmente... A parede é suficiente... Ah... Parece que a parede é suficiente... De qualquer maneira... Eu posso simplesmente... Desligar o Plasma... E... Consequentemente... Congelar esse peixe... Ok... Mais conveniente... Do que utilizar Bomb Jump... Sem dúvida alguma... E é por isso... Que todo Metroid... Deveria te dar a chance... De você simplesmente... Sair trocando... Os canhões... Que... Sei lá... Estilo Prime 1... Muito melhor... Prime 1 e Prime 2... Muito melhor... Do que o estilo... Prime 3... Por mais conveniente... Que ele seja... De uma maneira ou de outra... Bom... Estilo Fusion... Eu realmente... Deveria dizer... Mas... Tudo bem... Isso... Não é uma distinção tão grande... Ó... Qual é? Sério? É... Definitivamente... Estou fazendo... Oh... Não! Isso pode acontecer... Isso... Continua podendo acontecer... Ok... Ao invés de simplesmente... Ir... Ultra rápido... Ah... Melhor simplesmente... Filho da mãe... Se eu morrer aqui... Eu... Isso vai ser uma... Quer saber? Ok... Eu não posso utilizar... Shine Spark aqui... Não estava preparado... Para... Absolutamente... Cozinhar aqui... Mas... Tudo bem... Meu... Até o ácido... Não é tão perigoso... Assim... No fim das contas... Quando você... Pensa... Bastante nisso... Tipo... Yeah... Isso aqui é... Uma quantidade de dano... Bem alta... Mas... O risco... Não é mais um problema... Neste momento... É... Deixa eu usar... Um problema aqui... Honestamente... Farmar um pouco de vida... Oh... Tem uma recuperação de vida ali... Provavelmente eu vou... Conseguir... Tem que ser ali em cima... Então... Tá... Tudo bem... Tá... Tudo bem... Ih... Pera aí... Esse elevador... Oh... Isso não leva a gente para... Uma área completamente... Diferente aqui... Então... Quer saber? Tanto faz... Tá... Tudo ok... Ei... Olha... É o lugar do Kraid... Uh... Que... Pera aí... Eu vou tentar acessar... Da maneira... Que... Quer saber? Simplesmente... Eu acho que o Speed Boost... Deu velocidade... Extra ali para mim... Mas tudo bem... Nós temos mais ácido... Uh... Honestamente... Impressionante... Que... Ah... Ok... Eu imaginei que fosse ter um item ali... E isso já... Completamente... Elimina... Qualquer... Remota... Possibilidade... De stress ali... Ok... Então... Vamos voltar... Saco que o bloco de Super Mísseis retorna... Mas... Tá tudo ok... E aqui nós encontramos... Ah... Pera aí... Será que ainda tem... Hum... Tem um item ali... Honestamente... Se não fosse por aquele item... Eu teria simplesmente... Completamente... Ignorado essa área... Mas... Tudo bem... Oh... Piratas que... Oh... Ok... Tiros carregados... Acabam com esses piratas... Tudo bem... O risco não é tão grande... Pera aí... Um momento... Hum... Será que eu preciso... Obrigatoriamente... Não... Não preciso... Obrigatorial... Isso aqui não é uma sala muito boa... Agora que eu estou pensando sobre isso... Realmente... Bem longe... De ser... Uma sala muito boa... Mas... Talvez... Se eu utilizar... Um... Shine Spark... De maneira... Inteligente... Eu... Consiga... Ah... Hum... Não dá pra fazer... Pera aí... Eu não posso... Acabar com... Essas cabeças... Ok... Tudo bem... Não posso acabar com aquelas cabeças... Mais um lugar... Extremamente... Inconveniente... Quando você não tem um... Space Jump... Hum... Será que tipo... Com um High Jump... Seria possível... Chegar ali no topo... Sem muitos problemas... Não sei... Mas... Oh... Aquela cabeça ali em cima... Vai ser um problema... Não é? Pera aí... Ok... Assim que explode... Então... Simplesmente... Continua... Como padrão... Demora... É meio chatão... Mas... Compensa... Definitivamente... Ou não... O mínimo... De atenção... Que você perde... E... Você... Fracassa... E agora... Tipo... Meu timing... Foi meio que... Completamente... Desfeito... Ali... Naquele momento... Mas... Tudo... Tudo bem... Eu meio que errei o timing ali no meio... Mas... Acho que agora... Ele está novamente corrigido... Lestamente... Meio que dá pra utilizar o som... As bombas explodindo... Como... O guia ali... Mas... Ok... Aqui... Eu estou com sério... Medo... De ser... Atingido... Só que... Honestamente... Não era necessário... Completamente... Desnecessário... No fim das contas... E... Ainda tem mais um pirata ali? Sim... Ainda tem o último... Mas... Sem problemas... Me pergunte... Se é possível... Você... Acabar com aquelas... Cabeças ali... Porque tipo... Se super mísseis... Não são suficientes... O que seria? Ah... Eu poderia tentar... Ah... Talvez... Uma spore bomba... Ou coisa parecida... Mas... Eu não sei... Eu vou simplesmente... Cair fora desse lugar... E... Retornar... Feliz... Por ter coletado... Todos os itens aqui... Ah... Ah... Yeah... Para eu voltar completamente... É por ali... Ah... Eu acho que eu vou enfrentar... O Ridley... E o Fentum também... Honestamente... Meio que incrível... Que eles estão... Tão próximos... Um dos outros... Ali... E... Yeah... Vale a pena... Sem dúvida alguma... O Fentum... Ser fácil de... Se enfrentar algo bom... Ah... Eu não posso simplesmente... Retornar por aqui... Sim... Eu posso... Porque eu tenho o Wave Beam... Não... Para falar a verdade... Isso aqui... É a direção normal... De qualquer maneira... Então... Eu não sei... O que estava... Fazendo... Eu... Duvidar de mim mesmo... Tipo... Isso aqui é uma sala de Metroids... Conveniente... Para você sair... Recuperando a sua vida... Sem dúvida alguma... É um... Momento incrível... Num randomizer... Quando... Ah... Metroids... Deixam ser... Oh não... E simplesmente... Se tornam... Pinhatas... Que irão... Te recompensar... Com alguma coisa... Ah... Yeah... Primeiro para a direita... Não... Porque eu quero salvar... Ah... O jogo... Dá um monte de oportunidade... De salvar... Oh... Uau... Ok... Eu tenho que voltar ali por cima... Pra falar a verdade... Esse retorno aqui em cima... Foi deliberadamente... Colocado pelo jogo... Porque... Ah... Isso é uma maneira de... Evitar que você... Perca muito tempo... De uma maneira chata... O que... Sem dúvida alguma... É uma opção boa... De se colocar... Se bem que... Para falar a verdade... Eu não sei se isso... Ah... É algo que... Completamente... Previne... Ah... Desastre ali... Mas... Tudo bem... Tanto faz... Eu poderia simplesmente... Utilizar um... Shine Spark... Para... Subir aqui... Da maneira mais rápida... Eu acho... Mas... Eu teria que... Descer ali... E... Eu não... Realmente sei... Se isso... Faria eu ganhar tempo... Ou não... Enquanto isso... Eu vou simplesmente... Continuar aqui... No ritmo... Do wall jump... Não se incomodem... Com... Isso... De modo algum... Uou... Oh meu Deus... Ah... É sempre hilário... Quando você... Consegue... Dançar... Ali... Dizendo de tudo... É... Comédia... Simplesmente... Pura comédia... Oi... Aqui é o... Monte Everest... E... E é... Não... Exatamente... Ah... Eu posso utilizar o grapple ping... Para facilitar... E eu também... Simplesmente... Posso... Utilizar o Speed Boost ali... Coisa que eu... Não havia realmente considerado... Mas... Ok... Eu tenho que realmente considerar... Pera... Isso aqui vai me levar... Sim... Isto vai me levar... Para onde eu quero estar... Ah... E já completamente... Perdi a noção... Do que raios... Eu queria dizer ali... Mas... Tudo bem... Yeah... Eu não sabia se... Aqueles itens estavam coletados ou não... Porque tipo... Eles... Não desaparecem... Quando você... Termina de coletar eles... Eles simplesmente... Tipo... Ficam cinzentos... Ali no mapa... As marcas dos itens... Isso... É exatamente o tipo de coisa... Que sei lá... Pode fazer você pensar... Que coletou alguma coisa... Quando não coletou... Por não reparar... Adequadamente... Na diferença de cores... Do que... E... É... Inconveniente... Ok... Vejamos... Se eu simplesmente subir por aqui... Eu posso fazer um China Spark aqui... De boa... Diagonal... E isso leva a gente... Para o sucesso... Perfeito... Uau... Esse ângulo... Não poderia ter sido mais perfeito... Do que foi... Peraí... Para falar a verdade... Ou... Eu acho que vai ser o Kraid... Aqui... Não é? Vamos ver... Se eu sou capaz... De fazer... O Kraid... Que eu aqui... Faz tempo... Que eu não faço isso... Mas... Esta é a hora... Yep... É o Kraid... Definitivamente é o Kraid... Ok... E... Ah... Fracassei completamente... A decepção é enorme... Não sei se tipo... Você espera... O rugido normal... Dele primeiro... Ou sei lá o que... Mas... Peraí... Para falar a verdade... Eu não posso simplesmente... Utilizar o plasma carregado... Yeah... Sem dúvida alguma... Eu poderia ter... Acabado com ele... Rapidamente... Dessa maneira... Mas... É... Tudo bem... Tanto faz... Ah... Mas eu vou... Recuperar eles... De uma maneira ou de outra... E aqui nós encontramos... Este lugar... Que nos leva para um loop... Que... Ok... Realmente não precisava ter... Matado... Kraid ali... Para pegar aquele item... Mas era... Naturalmente... Algo obrigatório... Para terminar o jogo... Então... Tudo ok... Essa sala é interessante... Porque se... Se você passar por ela... Ao contrário... Espera aí... Não teve uma conexão... Inteira... Dessa área... Que foi eliminada... Espera aí... Espera aí... Espera aí... Não era... Não é essa sala... Que normalmente... Tinha uma... Conexão com... Lore Norfair... Se você fosse tipo... Por aqui... Absolutamente não... Eu não sei... O que... Eu estou pensando aqui... Mas... Tudo bem... Vamos... Vamos passar por aqui... Sportsman... Yeah... Eu matei o Sportsman... De verdade... Ah... Por que eu não peguei o item daqui mesmo? Eu acho que eu simplesmente... Ah... Não tinha havido o suficiente... Ou... Para falar a verdade... Eu acho que eu peguei e... Ah... Quer saber? Tanto faz... Não importa... Porque eu posso coletar isso aqui... Com toda a facilidade do mundo... E é... Um míssil... Uau... Incrível... Ah... Eu acho que eu vou utilizar esse Reaper... Peraí... Não é necessário utilizar esse Reaper... Eu posso simplesmente... Fazer um salto... Com... O Speed Booster... E... Eu caio perfeitamente aqui... Tipo... Quase como se fosse feito... Propositalmente... Para isso acontecer... Bom... Uma expedição frutuosa... Porque eu tinha que acabar com... Craid... De qualquer maneira... Ah... Vejamos... Aqui em cima... Tem um item... Mais ou menos importante... Que eu posso... Alcançar... Com o Shine Spark... Facilmente... E... Bom... Posso utilizar o Grapple... Também... Para fazer tal coisa... E... Eu acho que eu vou... Pelo menos... Para... Ó... Pelo menos... Para... Atirar... Ali... Ativar... Uh... Ok... Pelo... Menos... Para... Uh... Perfeito... Yeah... Não... 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 Tinha esquecido que tipo... Utilizar a Shine Spark aqui... É... Menos conveniente... Do que... Simplesmente... Saltar a partir daqui... Ah... Um salto agachado... Me levaria... Para a transição de tela... Não sei... Mas... Tanto faz... E... Naturalmente... Seu próprio alerta ali... Porque... Realmente necessário... Honestamente... Todas as salas... De água... Deveriam ter... Um alerta desses... Para quando você está despreparado... E... Sala Pós Ridley... Tem... Um item... Assim como sempre teve... Ok... Agora... Voltando a olhar no mapa... Eu posso ir ali... Para a esquerda... Honestamente... Tem um monte... De itens... Ali... Que eu posso adquirir... Que isso aqui... Não é... A área... Que tem o... Ridley... Honestamente... É o meu... Que... Me confundi... Ali... Com algumas áreas... Mas tudo bem... Ótimo... Ótimo... Isso significa... Que... A quantidade... De... De... Retorno... Que eu vou ter que fazer... Depois... De... Mother Brain... Não vai ser... Super... Excessiva... Se bem que tipo... Vai ter uma hora... Que eu vou ter que simplesmente... Retornar... Aqui... Até... O... Topo... Lentamente... Para pegar... Todas as coisas... Que eu deixei para trás... Lá... O que vai ser um pouco inconveniente... Mas é... Legal que tipo... Esse lugar aqui... Apesar de ser... Uma grande distância... São simplesmente... Um monte de salas... Que são super tranquilas... De se atravessar... Não é somente... Eu confundi... Essa sala... Com... Uma outra ali... Depois... Mas... Sem problemas... Ok... Primeira coisa... Aí... Aquela sala... Ali... É super longa... Essa sala... Aquecida... Aqui embaixo... Qual é a dessa sala? Oh... A sala do Speed Booster... Pós... E antes... Ok... Definitivamente... Não imaginava... E o Intank... Está aqui... Eu... Acho que eu poderia ter pego... Isso aqui... Com tranquilidade... Mais cedo... Mas... Eu... Não... Percebi... Que essa era... A sala que era... E... Sei lá... Talvez eu não tivesse... Energia suficiente... Ali... Eu estivesse... Desesperadamente... Precisando de encontrar... Algum lugar ali... Então... Quem sabe... Eu não... Ok... O item daqui... Só um míssil... É... Honestamente... Já dá pra... Perceber aqui... De cara... Quando... É ou não é um... Míssel... Então... Não sei porque... Eu estava super em dúvida... Ah... Tem um save ali... O que é bom... Definitivamente... Uou... Eu perdi completamente... A minha velocidade ali... Acho que eu simplesmente... Não segurei pra frente... Ah... Eu não tenho motivo nenhum... Pra cair na areia... Então... Yeah... Vamos... Vamos ali no... No save... Save... Que leva pra uma outra sala? Ah... Isso é um pouco intrigante... Oh... Eu não sei porque... Eu achei isso esquisito... Pra ser perfeitamente honesto... Mas... Ok... Terceiro... Subtank... Adquirido... Ok... Agora... Yeah... Vamos ver... Peraí... Deixa eu... Dar uma trocada aqui nos mapas... Rackship... Maridia... Crateria... Brainstar... Yeah... Deixa eu dar uma olhada aqui... Maridia... Honestamente... Olha... Eu ainda não peguei o mapa aqui... Mother Brain provavelmente está em Maridia... Agora que eu tô pensando... Acho que eu vou simplesmente retornar pra cá... Retornar... Retornar... De volta pra Crateria... Pegar esses... Dois itens... Aqui em cima... E depois voltar... Ou... Será que eu deveria pegar o mapa de Maridia primeiro? Eu acho que é melhor pegar o mapa de Maridia... Porque isso... Será evidentemente importante... Pro que eu vou estar fazendo... Então... Yeah... A ordem... Está por aqui... Ahn... Meu... Tem tantos itens aqui... Honestamente... Isso aqui chega a ser meio absurdo... Ahn... Deixa eu ver... Qual é a maneira mais rápida de chegar aqui... Definitivamente... É por cima... Porque se eu começar por debaixo... Eu... Possivelmente... Não vou pegar o que tem ali em cima... Sem... Dar uma volta... Então... Ok... Ahn... Recuperação de mísseis... Super inútil... Oh... Eu preciso ir por ali... Pra falar a verdade... Essa recuperação é simplesmente... Um desil... Completamente desnecessário... Ok... Tudo bem... Às vezes é fácil você... Oh... Essa sala... Ok... Tudo bem... Uou... Como o raios do meu Speed Booster... Não foi rápido o suficiente... Boa pergunta... Mas... Uh... Deixa eu dar uma observada nisso aqui... Ok... Não... Dá pra você fazer... Mokbok... Se você... De alguma maneira... Chegar aqui sem o Speed Booster... O que eu acho que é impossível... Isso aqui... Mas... Tudo bem... De uma maneira ou de outra... Meio que queria fazer essa sala ao contrário... Mas... Novamente... Não sei se isso é algo possível... Ah... Deixa eu ver... E ali... Acho que... Hum... Não sei qual é a maneira mais rápida de retornar ali... O jogo... Simplesmente... Me dá opções... Que eu não sei quais são as melhores... Oh... Essa sala... Ah... Quer saber... Sala que é realmente... E tá... Antes de você... Retornar... Então deixa eu simplesmente... Voltar aqui... Porque eu preciso... Pra pegar aqueles outros itens... E o resto... É o resto... Honestamente... E essa sala aqui também... É uma que você pode... Absolutamente fazer ao contrário... Se quiser... Só que não tem motivo... Pra você fazer... Simplesmente... Porque... Você acabaria... Perdendo... Um dos itens ali... Como consequência... Então... De boa... Ok... Oh... Já peguei esse vício... Honestamente... Como eu consegui me esquecer disso... Eu não sei... Mas absolutamente... Tinha me esquecido ali... E... Caio da queda... Ah... Deixa eu ver... Onde está o save mesmo? O save está ali... Yeah... Eu acho que isso aqui... É um bom lugar pra salvar... E... Acredito... Que no próximo episódio... A gente deve terminar o jogo... Porque... Tipo... Simplesmente... Falta... Hum...